Morrer por Cristo ou adorar Satanás? O que leva uma pessoa a querer ser controlada pelo diabo? O que faz esta pessoa desejar adorar Satanás? Em nossos dias, muitas pessoas dizem não adorar nem Cristo nem ao diabo. Esta afirmação é totalmente errada. Este pensamento é equivocado, pois se a pessoa não está em Cristo, automaticamente ela está à mercê do diabo, dando liberdade para o inimigo agir e controlar a sua vida como ele bem entender. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo. Vou trazer a você três razões que podem levar uma pessoa a querer adorar ao diabo e três razões para você querer entregar sua vida a Jesus. Então compartilhe o vídeo com todos que você conhece. Texto para a nossa meditação. Filipenses capítulo 1º do versículo 19 ao 21. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, no capítulo 1º da Carta aos Filipenses, destaca a seguinte questão. Continuar firme até a volta de Cristo. Fazendo sua vontade e agindo corretamente, perseverando na fé do Salvador. Paulo fala que mesmo estando agora preso pelo amor ao Evangelho e à igreja, nada te faz ter medo de continuar. Então ele diz esta famosa frase. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se continuar vivo, continuará em Cristo, continuará divulgando a Cristo, continuará pregando o Evangelho. Agora se hoje for o dia da sua partida, morrer será um ganho por todo o empenho empreendido para que vidas fossem alcançadas e libertas do pecado. O morrer por Cristo indica um ganho que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Então diante desta refutação de Paulo aos Filipenses, separei três razões que podem fazer uma pessoa querer adorar o diabo. Mesmo que inconsciente, sem declarar. Estas razões mostrarão que se você as pratica e as deseja, é uma forma de adoração ao diabo. Três razões que fazem a pessoa querer adorar o diabo. Primeira razão, ganância excessiva. A ganância excessiva é uma razão pela qual muitos têm procurado adorar o inimigo fazendo uma troca de sua alma por bens que não satisfazem o status. Pois desejam ser ricos, desejam ser famosos, desejam ter bens materiais e não medem esforços para consegui-las, que na verdade não são necessárias para suas vidas. Veja o que diz o texto. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Vamos para a segunda razão que pode fazer uma pessoa querer adorar a Satanás. A lascivia. A lascivia é outra razão pela qual muitos procuram adorar Satanás em troca de prazeres, pois acredito que sem regras, sem pudor, alcançarão o ápice da satisfação. Mas uma vida sem regras torna-se um verdadeiro caos. Veja o que a Bíblia diz. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 21. Agora vamos para a terceira razão que faz uma pessoa querer adorar ao diabo. Libertinagem. A libertinagem é outra razão que faz muitas pessoas quererem adorar Satanás em troca de uma falsa liberdade, porque libertinagem difere de liberdade. É o mau uso da liberdade. É a extrapolação da liberdade onde os limites são ultrapassados e a integridade física, emocional ou psicológica de outra pessoa é posta em causa. Na verdade, a libertinagem te aprisiona, não te liberta. A libertinagem leva a uma falta de respeito pelo próximo, pelo viver em comunidade, estando atrelado à lacívia e à falta de dignidade e bom caráter. Veja o que o texto da Bíblia nos diz. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Estas três razões, infelizmente, estão muito presentes em nossos dias, sendo propagadas pelos meios de comunicação como algo correto. Mas, na verdade, é a adoração ao diabo que tem um único propósito para mim e para a sua vida, nos destruir e nos escravizar. Antes de expor as próximas razões, por isso eu te peço, continue até o final conosco. Se você é novo no canal, é a sua primeira vez aqui, muito obrigado. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Se você já nos acompanha, saiba que é muito importante seu like. Então deixe o like no gostei. Repito, fique até o final do vídeo para receber a sua bênção. Três razões que fazem a pessoa querer adorar a Cristo. Primeira razão, condenação. Com a queda do homem, no início da criação, por causa do pecado, toda a humanidade passou a viver em condenação. Ou seja, já nascemos condenados. A condenação está entranhada em nós. E sem Jesus Cristo, não conseguiremos escapar desta sentença de morte. Portanto, se não adorarmos a Jesus, reconhecendo-o como nosso Salvador, continuaremos condenados. Veja o que a Bíblia fala. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Segunda razão que faz uma pessoa querer adorar a Jesus Cristo. Liberdade. A liberdade é outra razão pela qual devemos adorar a Jesus. Pois ele nos proporcionou, através do seu sacrifício na cruz, a libertação da condenação. Então seremos libertos de todo o pecado, deixando a escravidão que o pecado proporciona para sermos livres de verdade. Pois a condenação pelo pecado nos aprisiona, e a proposta de Jesus é nos libertar do julgo para vivemos em novidade de vida. Veja o que a Bíblia nos fala. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Agora partimos para a terceira e última razão pela qual uma pessoa deve adorar a Jesus. Vida eterna. A vida eterna é outra razão que faz as pessoas quererem adorar a Jesus. É que ele mesmo nos prometeu uma vida diferente desta que vivemos. Uma vida sem morte, sem dor, sem rancor, sem desilusões, sem tristezas, doenças. Uma vida eterna. E desde que o mundo é mundo, o desejo de todo ser humano, principalmente dos poderosos, dos milionários, é viver eternamente. Pois se pensarmos com clareza, nossa vida é muito curta. E para uma pessoa que tem muitas riquezas, é mais curta ainda. Então o desejo de querer viver eternamente para desfrutar de todas essas riquezas é um sonho. Só que a vida eterna só é possível ser alcançada através de Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia fala. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas foram as três razões que fazem uma pessoa querer adorar a Satanás ou querer adorar a Jesus Cristo. Pense, reflita sobre esses tópicos e tome uma decisão hoje. Eu não quero aqui de forma alguma te influenciar, mas a decisão é por sua conta. Querer morrer por Cristo ou adorar a Satanás e viver em condenação eterna. Paulo deixou bem claro sua decisão. O viver é Cristo e morrer é lucro se for com Cristo. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Seja abençoado hoje e sempre. Amém e amém. Não esqueça de inscrever-se e deixar o like no gostei. Eu sou o André Bernardo e esse foi o nosso Estudo de Hoje. Eu sou o André Bernardo e esse foi o André Bernardo e esse foi o nosso Estudo de Hoje.